Ó meu irmão, eu quero te falar Tantas calúnias me fizeram chorar Eu sei Ó meu irmão, eu quero te dizer Diga aí A luta é grande, eu vou me esconder Não faça isso Ó meu irmão, eu já fui feliz Meu irmão, eu já fui caída Ó minha irmã, mas Deus é contigo Vai pelejando que deixa estar agindo Aonde eu tô? Onde eu tô? Vamos! Onde eu tô? Foi difícil, doloroso Mas eu prossegui As calúnias que fizeram não me fez cair Vai adorar com o nome dele O que que vai agir? Aonde eu tô? Onde eu tô? Hoje eu tô aqui Foi difícil, doloroso Mas eu prossegui As calúnias que fizeram não me fez cair Vai adorar com o nome dele O que que vai agir? Diga, solda do ferir E bote pra me lança E pega as tuas palmas Guerrela, guerreira Solda do ferir E pega as tuas palmas E guerreira, guerreira Solda do ferir E bote pra beber Pega as tuas palmas Guerrela, guerreira Solda do ferir Pra onde você vai Vou pegar a tua esplada E não olho para a tua Onde eu tô? Onde eu tô? Hoje eu tô aqui Foi difícil, doloroso Mas eu prossegui Mas se a onda que fizeram não me fez ali Vai adorando o nome dele que me vai agir Ô soldado ferido, me volte pra beleza Pega a sua escada, ele é guerreiro Soldado ferido, pra onde você vai Pega a sua escada e não olha em barra Guerreiro não pode ir a guerra Guerreiro não pode ir a guerra Guerreiro não senta doendo Guerreiro eu tô te protegendo Eu também sei que ser hoteiro dói Eu também sei que as calúnias dói Eu também sei que se levante dói Eu também sei que essa prova dói Eu também sei que se levante dói Eu também sei que essa calúnia dói Eu também sei que se levante dói Dói, dói, dói Pega o ferido, eu tô lutando E na batalha eu tô sempre ganhando E pouca gente que percebeu Naquele dia o Senhor me socorreu Mas o Senhor que me falou Que vai cobrar do traidor Mas o Senhor que me falou Que vai cobrar do traidor Mas o Senhor que me falou Que vai cobrar do traidor Mas o Senhor que me falou Que vai cobrar do traidor Do traidor mas o Senhor que me falou Que vai cobrar do traidor Mas o Senhor que me falou Que vai cobrar do traidor